Seja bem-vindo aqui no canal do T-Gamer, eu estou aqui de volta depois de muito, 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 muito tempo sem trazer vídeos, pois eu estava sem temas de vídeos para trazer. E hoje eu trouxe um tema diferente, países são coisas estranhas, alguns são enormes, outros muito pequenos, tipo, literalmente uma cidade ou até uma quadra. Para vocês terem melhor, eu gostava de brincar com essas coisas de países, de mapa, desde os 6 anos. Então vamos voltar. Aqui no Brasil e em Portugal, a gente está acostumado com esse formatinho do país. Tem sido assim por muito tempo já, ainda mais em Portugal, que é uma das fronteiras fixas mais antigas do mundo. Mas tem alguns países que as fronteiras não fazem muito sentido, ou são totalmente bizarras, ou até tem terra que é de ninguém. Bem, quer ver comigo quais são as suas fronteiras? Pois é, alguns canais já fizeram isso, e eu mesmo resolvi fazer a minha lista das 10 fronteiras mais bizarras por aí. E veja até o final, para ver como você mesmo pode alegar a sua terra e ter seu próprio país. Bora lá! E vamos começar. Alguns países, ao invés de ser, tipo, redondinho, quadradinho, bonitinho, eles têm um pedaço que se estica, quase como se fosse um rabo ou um outro braço. Isso é chamado em inglês de pé-handle. Falando nisso, vamos ver o nosso primeiro caso, a Índia. Olhando para a Índia, parece até que é normal. Até você perceber, esse cantinho aqui, um grande pedaço, que é um pouco menor do que o estado de Goiás, que está separado. Tem uma hora que esse corredor é tão estreito, que se conecta apenas por um corredor, mas tem uma hora que esse corredor é tão estreito, que só tem 23 quilômetros de largura. Como que isso aconteceu? Isso é resultado de impérios. Quando o Império Britânico chegou lá e conquistou a Índia e toda essa região aqui do sul da Ásia, resolveram separar em duas partes. A parte que a maioria da população era hindu e a parte que a maioria da população era muçulmana. E eles chamaram essa parte de Paquistão. Mais tarde, esses dois colones se tornaram independentes, virando Paquistão e Bangladesh. E a parte da maioria hindu também acabou independente e se tornando a Índia. E ficou aqui esse pedacinho separado. Hoje tem 45 milhões de pessoas vivendo nesse pedacinho, separando da maior parte do país. Falando em Perrenos, é impossível não pensar no Afeganistão. Eles têm esse rabinho aqui, de 350 quilômetros e em média de 13 a 165 quilômetros de largura. E eles esticam até a China, fazendo uma pequena fronteira com eles e separam também o Tajikistão do Paquistão. Por que o Afeganistão tinha esse rabinho? Também por causa de impérios. Na época que os britânicos estavam controlando essa parte aqui do sul, tinha um outro império grande também, controlando a Ásia Central. O Império Russo. E pra evitar um conflito direto entre os dois grandes impérios, então eles resolveram deixar o Afeganistão meio independente. Como um estado tampão. Só que nessa época, os dois impérios ainda se conectavam nesse pedacinho aqui. Então o que eles fizeram? Alongaram um pouquinho o Afeganistão pra poder separar os dois. Outro penhandle, também resultado de colonialismo, é esse rabo de cavalo aqui de Namíbia. Pois é. É um rabo de 450 quilômetros chamado Faixa de Capribe. Ele separa Angola de Botsuana e quase separa Botsuana de Zâmbia. A não ser por um pedacinho de água aqui nesse rio. Também Namíbia, quase que se encontra e faz fronteira com Zimbábue. Eles estão apenas a 200 metros de distância aqui também, no mesmo rio. O que aconteceu? É que Namíbia uma vez pertenceu ao Império Alemão. E aí um dia, eles queriam ter acesso ao rio Zambese. Pra poder enviar e receber navios lá do Oceano Pacífico. Então, em negociação, os britânicos deram essa faixinha aqui pra eles até a ponta do rio. Mas agora, o nosso quarto caso é chamado de Esclave. Isso é quando um pedaço de um país parece que foi cortado e tá em outro lugar. Um exemplo bem famoso é o Alasca. A parte dos Estados Unidos que é separada pelo Canadá. E a gente sabe que isso aconteceu? Porque antigamente o Alasca era parte do Império Russo. Até que eles resolveram vender pros Estados Unidos. Falando em esclaves, tem um pedacinho da Rússia, fora da Rússia, cercado por outros países. Mas como que isso aconteceu, esse pedacinho da Rússia? Bem, voltando um tempo, tinha um país germânico aqui chamado Prússia. E eles fingiam de onde hoje é a Alemanha, até onde hoje é esse pedaço da Rússia. Aí a Prússia se reuniu com os outros reinos germânicos, formando o Império Alemão. Só que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu grandes partes do seu território. Ficou esse cantinho separado, virando uma esclave da Alemanha. Mas não durou muito, porque depois chegou nazistas e pegaram tudo pra eles. Aí depois veio a União Soviética derrotando os nazistas e ficaram com todo o lado do ocidente da Alemanha. Quando a União Soviética acabou, todos os países pegaram a independência. Menos aquele pedacinho, que continuou fazendo parte do país que sucedeu a União Soviética, a Rússia. Falando em esclaves, a Espanha tem alguns interessantes. Olhando por cima da Espanha, parece até que é normal. Mas se você der um mega zoom, vai ver isso aqui. Pedaços da Espanha aqui na África, cercados pelo mar e Marrocos. O que aconteceu é que durante a época do colonialismo, a Espanha conquistou várias partes do norte da África. Mas depois teve a colonização e conforme foi passando o tempo, a Espanha foi devolvendo pedaços pra Marrocos. Menos essas duas cidades que são Celta e Melila. E o que aconteceu é que tem umas lugares que são meio estranhos. Alguns são literalmente pedaços de pedra no meio do nada. E nessas duas pedras aqui, que é interessante, que nessas duas pedras é Espanha. E você só atravessa a praia e já é Marrocos, formando a fronteira mais curta do mundo. E também tem duas cidades, Melina e Celta. E as pessoas que nascem lá podem ser totalmente consideradas europeias e africanas ao mesmo tempo. E em volta dessas cidades, eles fizeram várias cercas, bem fortificadas. Sendo uma das fronteiras mais fortificadas do mundo. Melina e Celta são as únicas duas cidades da União Europeia que estão na África. Falando nisso, tem essa península aqui na Espanha continental mesmo, chamada Gibraltar. Que na verdade não é a Espanha, é o Reino Unido. E o mais estranho que isso, é uma ilha que fica bem na divisa da Espanha e a França. Nessa ilha ninguém pode ir. E ela pertence aos dois países. Como assim? Bem, foi nessa ilha que eles assinaram o tratado que acabou com a Guerra dos Trinta Anos. E a cada seis meses, a ilha passa de um país para o outro. Exatamente. Seis meses a ilha da Espanha, e os outros seis meses a ilha da França. Tem até a cerimônia de transferência de posse e tudo. Desde que foi assinado, o tratado, a ilha já foi transferida mais de 700 vezes. Fazendo com que as fronteiras da Espanha e da França mudem todo ano. Mas voltando para aquelas esclaves da Espanha, elas também podem ser chamadas de enclaves. O que é isso? É um pedaço de terra, fora do país também, só que ele é totalmente cercado por um outro país. Um exemplo bem claro, é uma cidade da Espanha que é totalmente cercada pela França. Mas talvez os enclaves mais conhecidos sejam dos países aqui que termina com Estão. Só de olhar lá, parece que alguém foi lá, chegou, socou e quebrou os países em pedacinhos. Um mega resumo do porquê isso acontece é por causa de esclave, que adorava brigar com fronteiras. Tem oito diferentes enclaves aqui. Um dos mais famosos é em Socra, um território de Uzbequistão, dentro de Quigistão, mas 99% da população é praticamente Tajique. Mais um enclave muito estranho, é um quadradinho aqui bem pequenininho, a vila de Barap, que faz parte de Quigistão. E é totalmente cercado por Uzbequistão. Lá não tem nada, não tem bando, não tem governo, só tem uma lojinha onde as pessoas podem trabalhar. E os moradores de Quigistão, daquele bairro lá, pediram para o governo para eles voltarem para o seu país. Mas o governo não deixa, porque se eles voltassem, aí então o Uzbequistão vai ficar revoltado e vai querer atacar eles. Mas esse até que é normal. Diferente desse caso aqui na Península da Arábia, tem essa vila aqui, que faz parte dos Emirados Árabes Unidos, com mais ou menos 40 prédios. Essa vila, na verdade, é um enclave dos Emirados, sendo totalmente cercada por Oman, uma região que vive em torno de 3 mil omanenses. Mas essa região de Oman também é uma enclave, sendo totalmente cercada por somente um outro país, os Emirados Árabes Unidos. Ou seja, é Emirados dentro de Oman para dentro dos Emirados. Se você der ou tirar mais um zoom, dá para ver que aquele pedacinho lá no norte é Oman, e aqui no sul também é Oman. E o que eu achei interessante, é que é totalmente possível você viajar de Oman para Oman, e nessa viagem você vai sair de Oman, entrar nos Emirados, sair dos Emirados, entrar em Oman, sair de Oman, entrar nos Emirados, sair dos Emirados, entrar em Oman, sair de Oman, entrar nos Emirados, e finalmente sair dos Emirados, entrar em Oman. Trocando de país umas 6 vezes, e percorrendo um pouco mais de 100 quilômetros, um quarto do caminho de São Paulo para o Rio. Mas agora, quem talvez deve ganhar o troféu dos enclaves mais bagunçados, é a Holanda e a Bélgica. Só de chegar lá, vamos dar um zoom para vocês verem. Além de tudo ser quebradinho, dá para ver que tem enclave dentro de enclave. Um pedaço da Holanda, dentro da Bélgica, dentro da Holanda. E o pior é que assim, isso começa com uma longa história. Começando com um duplo holandês que vendeu uma parte do seu território para um Lorde Belga. E aí, conforme foi informado dessas enclaves, eles também fizeram várias marcações para poder saber onde um país começa e o outro termina. Ou seja, eles podem sair e entrar como se estivessem entrando em outro bairro. E, para vocês verem o quão essas fronteiras são engraçadas, essas fronteiras cortam tudo. Elas cortam ruas, fazendo com que seu vizinho seja um morador de um país diferente. Cortam lojas. Você pode comprar em um país e pagar no outro. Corta estacionamentos. Você pode estacionar em dois países ao mesmo tempo. Corta até casas. Você acorda na Bélgica e toma café da manhã na Holanda. E essas casas que a linha passa no meio, para você saber de qual o endereço, é só você olhar para a porta. O país que a porta estiver é o país do apartamento. A não ser essa casa aí que está aparecendo na tela, que a linha passa literalmente no meio da porta. Fazendo com que a casa tenha duas campainhas, dois endereços e dois números. Mas, pelo menos, eles têm endereço. Tem alguns lugares que não tem nenhum, que é a terra de ninguém. Bem, resumindo. Vamos voltar lá para a África, olhar a fronteira do Egito com o Sudão. Tem essas marcações e esses pontilhados aqui. Por que que é isso? Quando o Império Britânico estava lá com o Sudão e o Egito ao mesmo tempo, eles resolveram fazer essa fronteira aqui em reto. Mas, depois, três anos depois, os britânicos resolveram mudar a fronteira, fazendo essa fronteira aqui. Porque, aqui, nesse pedacinho aqui, que vocês estão vendo, embaixo, tinha uma triba egípcia. E, nesse triângulo maior, tinha um povo que era mais parecido com o povo do Sudão. Mas, aí, os britânicos saíram. Depois, quando o Sudão e o Egito se tornaram independentes, o Egito fala que a linha que conta é a primeira, e o Sudão fala que a linha que conta é a segunda. Ou seja, os dois clamam esse pedaço aqui, esse triângulo, e falam que esse outro pedacinho aqui é do outro. Nessa parte aqui, tem até alguns lugares que dá pra fazer agricultura. E, também, tem acesso ao Mar Vermelho. Já esse outro aqui, tem nada. Como os dois países falam que essa região é do outro, e nenhum deles clama, então, isso passa com que essa região seja de ninguém. Você pode chegar lá, colocar sua bandeira e falar que é seu país. Que nenhum outro país fala que é dele. Teve até um americano e também um indiano que fizeram isso. Mas, é claro que nenhum outro país reconhece essa micro-nação deles. Agora, outra terra de ninguém é a Antártida. Bem, é um pouco difícil de explicar. Quando o Império Britânico descobriu aqui, eles falaram que tudo era deles. Mas, depois, quando eles foram embora, eles acabaram falando assim, credo, que frio, porque os britânicos, vocês sabem como era lá no passado, né? Aí, os britânicos falaram que o que era deles foram apenas a costa que eles exploraram indo até o centro do Polo Sul. Aí, depois, chegou a França, pegou um pedaço pra eles. Depois, na Noruega, até os nazistas. Aí, depois, as ex-colônias britânicas, Austrália e Nova Zelândia, quando ficaram independentes, pegaram aquele pedaço que é mais perto delas. Mas, aí, depois, chegou a Argentina e o Chile, pegando também um pedaço pra eles, que, na verdade, esses pedaços transbordam entre si com os britânicos. Depois, veio os Estados Unidos e a União Soviética, e eles, literalmente, pegaram uma coisa de querer pegar um pedaço pra eles. Na verdade, assim, foi assinado um tratado, em 1959, fazendo do continente uma herança da humanidade. Só que, o tratado, ele fala que nem os Estados Unidos, nem a União Soviética, renundicou nada. Aliás, esse pedacinho aqui que vocês estão vendo, é legado por ninguém, sendo o maior pedaço de terra do planeta que não pertence a nenhum país. E essa foi a minha lista das 10 fronteiras mais bizarras do mundo. E eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, escreve aí embaixo, deixa o sininho, me siga no Instagram, arroba, 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 vídeo, escuro. Fico por aqui, tchau, tchau!